Olá, galera! Aqui é o Richard Original e sejam bem-vindos a mais uma review de ReZero, né? Nossa review aqui, o terceiro episódio dessa terceira temporada, que foi, mais uma vez, um episódio fantástico, né? Tá ficando fácil fazer review aqui, até porque, tendo cada vez mais episódios incríveis, eu começo a ter que apenas só falar o básico e não ter que ficar explicando tanto mais como tá incrível a animação, começo a falar da trilha sonora, outro tipo de detalhes mais técnicos, porque, de praxe, você já sabe que tá foda, né, cara? Então, fica suave pra mim fazer isso aqui. Então, assim, normalmente, um episódio com animação fantástica e esse tipo de coisa que você já esperava aqui. Muito bem ambientado, com a dadação fantástica, de cada momento que o Tapê criou pra história, basicamente, tá incrível. E te falar, achei até um pouquinho mais luxado que os dois anteriores, eu acho que, provavelmente, esse foi o episódio que mais fizeram isso. Mas não me incomodou muito, não, aquela parte ali, antes de entrar na cena do Garfield e tal. Tô ligado o que eu tô falando, né? Mesmo assim, como eu falei, não influencia tanto e me passa esse sentimento que, de fato, estamos tendo aqui uma das melhores, se não a melhor, temporada do show e que, se continuar nessa pegada, vai se concretizar nisso, beleza? Mas antes de abordar o que eu curti no episódio e falar mais ou menos das partes chaves que me importam, naquele caso eu sei, né, pessoal? Se inscreve aí no canal, deixa o like pra ajudar, o hype também, pra fortalecer aqui, você não sabe o quanto isso ajuda o canal. Então, se você tem ajuda aí, porque dá um trabalho fudido fazer isso aqui, aproveitando, comente aí também, bora trocar essa ideia nos comentários, esse feedback. É importante também saber o que vocês estão achando, debater o episódio, eu acho que essa parte mais legal de se ter conteúdo de zero na internet, é poder trocar ideia com o pessoal, ninguém aqui precisa concordar com o que eu tô achando. É basicamente isso, beleza? E sim, vai ter spoilers aqui, até porque como base eu já expliquei o que mais ou menos aconteceu, e aí sem spoilers é isso. Infelizmente, não espero que eu consiga fazer toda a review, algo mais detalhado, como foi o primeiro episódio, basicamente. A gente vai ter sempre um momento sem spoilers, passando rápido em cada review, pra poder chegar nas partes com spoilers a partir de então, beleza? Então, se vocês estão avisados, a partir daqui vai ter spoiler. O episódio começa com o arrombado do Regulus, como sempre, fazendo discurso, né? Até porque o que ele mais gosta de fazer na vida dele, além de colecionar a esposa, é fazer discurso que ele fala, 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 fala pra caralho. O cara é insuportável, ele gosta de se ouvir. Então, cara, se ele começa a falar, ninguém consegue parar, cara. É bizarra essa porra. Não cala a boca, um segundo, tá ligado? Ah lá, ele se gabando de ter salvado a Emília. Chegou a tempo de evitar dela virar churrasco. Acontece, de fato, né? Mas ele só fez isso porque ele quer sequestrar ela, o que vai acabar acontecendo mesmo, e fazer dela a sua nova esposa. Eis que estão com o Subaru, ele faz algo que eu particularmente não gosto, que é tentar conversar com o Regulus ali, tentar entender o que tá rolando, né? Eu acho que discutir com esse tipo de doido é em vão, é inútil, só vai piorar a situação. E justamente no final, ele vai pagar por isso. Vai ter surpreso de ficar ali tentando trocar ideia com esse filho da puta, e por tabela irritar ele, né? E sim, eu sei que é justificável porque ele tá tentando evitar uma situação pior, ele tá tentando salvar a Emília e convencer ele e tal, mas a gente conhece o cultista ainda mais vício. A gente sabe que esse tipo de maluco não vai ser convencido com palavra nunca, basicamente, né? Já esperava que aí essa altura já parasse com essa tentativa vã. Enfim, eu espero também que eu detalhe a conversa que a gente tiver daqui, porque isso daí é fato pro pessoal que vai acompanhar o episódio. Então eu vou tentar passar mais ou menos aqui como foi a minha experiência, beleza? Enfim, o Regulus dá piti, porque ele ainda é doido, ele tem essa arrogância absurda, porque o Subaru não se apresentou pra ele. Afinal, como ele já fez isso, é obrigação do Subaru também fazer o que o nosso menino faz. Valeu se apresenta também. Caralho, Subaru. Mas o que mais cuidou disso tudo é que nem a Sirius tanca ele. Tipo, a mais maluca dessa porra não tanca esse filho da puta, pra você ver como que as coisas são. E pra se fazer presente nesse diálogo incrível que os dois estão tendo, elas já emendam, obrigado pela palestra, agora queima até a morte. E ataca eles. Incrível essa coisa, cara. Maravilhosa personagem, e de fato, pra mim, ela já se tornou a melhor coisa dessa temporada. Por um momento eu achei até que o Subaru ia morrer de novo, porque a forma como o anime faz parecer a jogada de cena ali, é que ele também se é atingido pela explosão. Mas na verdade foi só uma transição muito foda pra entrar a abertura maravilhosa da temporada, né? Que bagulho legal, velho. Que adaptação fantástica que estamos tendo pela White Fox. Nesse sentido é impecável. Pois bem, passa a abertura, muito legal e da hora, como sempre. Corta pro Otto. Ih, cara, vai rolar uma gulho que vai me deixar puta aqui. Complicado, né? Mas enfim. Ele tava lá comprando as comidas e tal, função dele, beleza. Então ele faz as comprinhas lá e vai de boa andando pela rua. Quando do nada surge um fodendo bispo do lado dele. Do nada, é isso mesmo. E não é qualquer bispo ainda, é o da gula, porra. E ele tava sendo impedido de entrar ali com um guardia rango, tá ligado? E achava que era uma criança. Mas na verdade ele só é pequeno mesmo, então ele confundiu. E obviamente isso rende o quê? Ele acaba morto, né? E aí você pergunta. Mas Shane, então é esse o bispo da gula que tá todo mundo atrás? Pior que não é não, meu nobre. Infelizmente não é o caso. Porque o troll tapei e resolveu adivinhar essa porra em três. É, foda-se. Então esse aí é outro. E aí eu pergunto a vocês. Tu tá na rua. Do nada você olha pra um lado e tem um fodendo bispo do culto da bruxa ali. Que acabou de assassinar uma pessoa a sangue frio e foda-se na sua frente. O que você faz? A, você corre pra sua vida. B, você fica parado, em choque, olhando pra essa situação. O que o Otto faz? Adivinha! Tomar no cu, velho. Porra, até os figurantes que viram essa porra meteram o pé de lá desesperado porque ninguém quer morrer, né? E o que o Otto faz? Fica lá, em choque, parado, observando o assassinato da porra do figurante, tá ligado? Porra, tá tomando o cu, Otto. Vira a gente, caralho. Você corre, pô. Quando você vê um assassinato à sua frente de um fodendo bispo do culto, você corre, caralho. Achá, hein? Mas é justificado, pô. Ele tava assustado e ficou em choque com o assassinato ali do lado dele. Meu irmão, o Otto já passou por uma caralhada de situação de vida ou morte. A gente sabe muito bem que personagem ele é e o que ele já ajudou o pessoal no passado. Não era pra ele estar em choque só porque alguém morreu lá dele, velho. Não era, velho. O cara sempre penetrou em choque do nada porque assim, foda-se. E não bastasse a situação, ele ainda chama a atenção do bispo, perguntando pro maluco quem que ele é. Cara, você não tá vendo quem ele de fato é? A aparência, o vestimento, porra. Você acha que ele é o quê? Um power hand, Otto? Tá de sacanagem? Pô, na moral, velho. Eu fiquei puto com essa cena em específico porque ele era pra ser o estrategista da Emília. O cara que tá ali por trás dos planos que ela tá fazendo pra se tornar a rainha. E essa mula tá tomando decisão dessa no meio da situação de vida ou morte. Ah, pelo amor de Deus, Otto. Mas como o bispo, por mais que seja psicopata, maluco e homicida, eles não são mais educados. Então ele se apresenta pro Otto. Ele revela quem é, dizendo que Nós somos Lee Batem Kites. Bispo do pecado, o clube da bruxa. Situação totalmente bizonha, meu ver, mas tudo bem, beleza. Não me recordo se é justamente assim que rola na novel. Mas enfim, foi uma forma que o anime resolveu fazer e aí a vida que segue, né? Corta novamente pro Subaru e Beaco, junto do Kono e da Maluca, né? E o Subaru tava achando que Emília tinha ido de arrastar novamente. Porque, afinal de contas, o poder das cilhas é roubado pra cacete. Não foi o garão do cacete, cobriu a porra toda. Mas, novamente, nada rolou com o Regulus, né? Afinal, só torrou em volta ali e ele e Emília ficavam de boa, né? Poder chitar da desgraça, como lembro, né? E, novamente, gerou de Regulus e Sirius ficarem farpando um ao outro, né? E, com isso, descobrimos que, de fato, ela não é a esposa do Gius. Ela só se apossou desse título depois da morte dele porque ela é maluca e tá apaixonada por ele. E, foda-se, né? Obcecada por ele e, agora, ela se tchau, determina assim e valeu. No meio dessa farpação toda, a Beaco lembra o Subaru que tem que salvar as crianças, né? Que é importante, né? Lembrar dessa situação. Então, ele vai lá, fala pro moleque vazar e promete pra ele que vai salvar lá a outra mina. Que é, basicamente, um dos motivos que ele tá ali desde o começo. Sirius, novamente, cansa dessa discussão sem fim e ataca o Regulus com suas correntes e o fogo. Obviamente, não ia dar em porra nenhuma. E, provavelmente, renderia, novamente, a mesma discussão boba. Se o Subaru não tivesse a brilhante ideia de usar o chicote no Regulus, né? Que acabou se prendendo no pescoço dele. E, sim, sabemos que o Subaru é bastante corajoso. E sabemos que ele faz de tudo pra salvar a Emilia. Mas, eu acho que ele não foi uma das melhores decisões. E, novamente, tá contribuindo pra deixar ele mais puto que o Subaru, à toa, né? Enfim, acontece. Tá tentando salvar a Emilia. E foi fofo da parte dele gritar, não toque na minha Emilia, né? Acho legal ver como ele tá melhorando em relação a isso. Agora, ele é muito mais aberto em relação aos sentimentos que tem pela Emilia. Eu acho que eles funcionam bem como casal, particularmente. Então, sempre é legal ver esse tipo de cena. Embora, espero que um melhor contexto numa próxima vez, né? Casando com esse momento, a Beato foi lá e usou o chamac. Mas, que de nada adiantou, obviamente. Afinal de contas, o Regulus, em segundos, mandou a fumaça pra puta que pariu. E, com o movimento, tava pronto pra matar o Subaru, já que ele saltou com a Beato em direção ao Regulus. Felizmente, ele junto à Beatriz ativaram o EMM. E, momentaneamente, ficaram intangíveis, desviando o golpe do Regulus. O que é uma habilidade muito útil, afinal de contas. Mas, não para por aí. Fazia parte do plano o ataque do Regulus. A escolha de utilizar essa magia é, basicamente, porque ela deixa você intangível. Mas, apenas, desloca parte da essência do usuário. Permitindo que ele ataque durante a ativação dessa porra. É tipo o Kanui do Obito do Naruto, mas muito mais chitado do que aquela porra. Com isso, o Subaru tenta usar a mão invisível pra acertar o Regulus. E acaba funcionando. Acertando no queixo dele e tal. E, pô, é uma cena que mostra toda a evolução do personagem desde a última vez que a gente viu ele. Agora, meio que, mesmo com toda dificuldade, ele sabe se virar em meio de uma luta, caso precise. Mas, infelizmente, isso custou muito pra ele. Porque o plano era pra estabilizar o Regulus e, assim, resgatar a Emilia. Resultado, quando ele pisou no chão, depois desse movimento, ele ficou sem forças. Porque ele ainda não tá adaptado ao fator da bruxa. E ele não consegue, de fato, ainda usar a mão invisível com todo o potencial ou a habilidade necessária ainda. Então, custa muito pra ele. Pra melhorar a situação, um plus disso tudo. Pra deixar o Regulus ainda mais puto. E, novamente, ele se discute ali. E o Subaru mete essa que ele jamais vai deixar a Emilia ser a esposa dele. Afinal de contas, a Emilia já é sua esposa. O que é muito doido. Tá vendo como ele progrediu já? E eu tenho que ver gente reclamando do personagem, dizendo que ele é ruim. Só porque ele não consegue conversar com a Emilia direito. Como se isso rolasse até hoje, né? Mas, enfim, acontece. As pessoas podem ser burras e não entender o personagem. Ou mesmo dropar a obra no começo, julgando como se fosse a mesma coisa o tempo todo, né? Enfim, cadão com suas escolhas, né? Só que a doideira vai começar a partir de agora por quê? A Sirius viu o Subaru usando a mão invisível. Mão invisível essa que era a habilidade do Gilson, né? E aí ela ligou os pontos. Olha só que legal. Agora ela acha que o Gilson é o Subaru. Puta merda, fodeu de vez, né, cara? E é uma parada tão bizarra ver a Sirius se apaixonando pelo Subaru só por causa dessa porra, que nem o Regulus tancou essa porra. Dizendo que aquilo era nojento e dando um petiço sobre os direitos do Perel Gilson e ele nunca aceitou ela como sua esposa. E pede ver ele vovô, pô, esse tipo de coisa. Aí foi legal que ela cagou o que ele tava dizendo dessa vez. Falou, tá, tá, tá. Sobe daqui e vai fazer o que você queria fazer e me deixa em paz aqui com o Subaru. Ou seja, se eu já amava a personagem antes, agora ainda mais, pô. Não tem como. Tirar a alma do cara do Regulus tem o meu respeito. Não tem o que fazer, cara. Já teremos uma nova discussão surgindo ali, porque ele ficou muito ofendido com ela ordenando ele fazer algo. Só que foi interrompido porque finalmente soou os sinos do relógio da cidade. Marcando a hora pra se iniciar algo, né? E mesmo com objetivos diversos, o culto ainda é uma prioridade. Então, apesar de eles não se suportarem e estarem ativamente tentando se matar ali, eles param na mesma hora pra finalizar o culto pelo lugar. Só que antes de sair dali, só de sacanagem ir pra extravasar a rádio que tava sentindo, né? Enquanto ele dá um discurso pigas ali sobre a Emile não ter ninguém na família dela. No casamento, ele chuta uma pedrinha em direção do Subaru que explode em metade da perna dele. É. Toma. O que obviamente explode a perna de todo mundo na porra da praça por causa da Sirius, né? E sua habilidade, a gente sabe muito bem como funciona. E aí cada um vai pro seu lado, né? A Sirius vai pro lado, quando vai pra outro, o Subaru fica lá todo estourado na calçada, literalmente, dessa vez. Enquanto a Beaco tenta desesperadamente impedir que ele morra por sangramento, né? Até que, enfim, Subaru desmaia. Corta por Garfield e a Mimi dando rolê pela cidade, né? Nem parece que tá rolando tanta desgraça em paralelo. Eles tão de boa conversando e pá! A Mimi não desgruda um segundo o nosso Bakugou Furry enquanto continuam caminhando por ali. E acaba confessando que talvez ela possa se meter em encrenca com o pessoal da comitiva dela porque ela não voltou essa noite. Ou seja, ela passou a noite inteira com Garfield, né? E bom, a partir daqui vamos tratar sobre esse topo principal desse episódio, né? Até porque tá aí atrás, né? A Tami do Barussu que eu usei pra fazer esse fundo aqui. Mas que é basicamente a cena mais importante do episódio, talvez. O que basicamente é pra maioria das pessoas. Mas que pra mim, confesso, eu não consigo dar tanta importância a esse fato que essa cena, infelizmente, não se conectou comigo. Acontece, né? Mas isso também não é culpa minha, não. E nem no anime em si também. É mais culpa do Tapei. E eu vou explicar a minha visão sobre isso. E me pergunta pro Garfield se ele vai encontrar a mãe dele. Afinal, ele descobriu que ela tá viva esse tempo todo. Mas ele se incomoda com a sugestão e fala que não vai fazer isso agora. Sendo assim, contrário a essa ideia. E por que ele diz isso? É respondido justamente no flashback. Onde mostra a noite anterior que eles foram na casa da mãe do Garfield e estavam lá conversando e comendo um pouco. A maminha fica de boa e agradece a hospitalidade. Enquanto o Garfield fica lá todo travadão, tiltadão com o fato de estar ali na presença da mãe dele, né? E isso só acaba quando chega a meia-irmã insuportável do Garfield dizendo que tava muito tarde e que a visita tinha que ir embora, né? E o Garfield usa isso de pretexto por causa justamente que o PT eu pede lá. Quando ele me imitava pra sair da porta, andando de cara ali com o marido da mãe dele, que chegou ao trabalho finalmente, e tem uma apresentação estranha de 5 segundos só antes deles vazarem dali. O maluco nem tem tempo de falar nada. Só vaza e foda-se, tá ligado? Vem logo também a cena do PTSD mais bizarro que existe, né? O PTSD do personagem que ganhou a luta e se provou forte por ter vencido, mas que na cabeça dele por algum motivo ele tá traumatizado que não. E que deu um fraco, ele é um merda, e ele fica vendo a Elsa lá, tiltando ele com essas porra, né? Isso não entra na minha cabeça, desculpa o pessoal que gosta desse plot especificamente. Eu acho meio merda. Com isso, ele sai correndo, né? Porque tá tiltadão e tropeça e cai de cara no chão que nem merda. E é até que graças a isso que a Mimi finalmente alcança ele. Demonstrando, assim, preocupação com o mesmo, porque, porra, o maluco tá loucas por causa disso tudo nada, sendo que tava tudo certo antes, né? Com isso, o próprio marido da mãe dele alcança os dois, né? O maluco veio correndo dela puta que pariu atrás dele pra agradecer pro nosso querido Gorge Hustagher ter salvo o filho dele. Então pergunta pra ele, né? O que ele gostaria de ter como retribuição por isso. E é nisso que ele questiona o nome verdadeiro da esposa dele. Tinha se apresentado mais cedo como um reala e se realmente era esse o nome dela. O cara não entende do nada essa pergunta que ele fez, mas o Garfield vai lá e fala o quê? Não, a minha pergunta é essa mesmo. O papo reto aqui me responde isso. Dizendo depois que, na verdade, o nome dela era Hesha, em vez de reala. O cara ficou surpreso, perguntando como ele sabe disso. E é aí que todo esse papo reto morre na mesma hora. Ele já mete um, tô tentando descobrir do nada, como se estivesse desesperado pra provar que ela não é a mãe dele, mesmo sendo idêntica a ela. E aí o maluco vai lá em seguida e explica todo o pastado de como conhecer a esposa dele 15 anos atrás, na época que a mãe dele morreu. Explica o acidente que teve, que foi o mesmo acidente que acabou matando a mãe dele. E explicou o motivo de ela não ter, tecnicamente, ido atrás dele, porque ela perdeu a memória no processo de ter sido soterrada por um monte de pedra. É, ela sobreviveu, mas perdeu a memória. Com isso, ele cuidou dela, eles se apaixonaram, casaram e construíram uma família. Beleza. Mesmo com tudo isso, ele tá lá ainda em negação, tá ligado? Puta merda. Mas isso não é uma parada que vai me rir nessa situação toda. O cara vai lá, pergunta pro Garra depois de tudo isso, coisa que foi tirada do nada e que poucas pessoas sabem da existência. O fato dela ter perdido a memória e um mistério sobre o nome dela, porque o nome foi ele que deu, baseado numa correntinha quebrada que ela tinha, né? Então por isso que o nome é semelhante, por mais que seja diferente. Ele só se baseou nas duas letras primeiras que tinha lá, pra dar o nome dela, já que ela tinha esquecido. Então ele pergunta, o que você é dela, já que você sabe tanto sobre ela? E aí eu pensei, vai lá moleque, vai que é sua. Revela que você é filho dela e já resolve esse problema de uma vez. E vamos finalmente acabar com esse drama? Só que infelizmente não rolou. Ele foi lá e negou que era algo dela e foda-se, tá ligado? Ele sabe tanto disso. É isso, valeu. Patético. E com todo respeito, pra mim, eu acho isso um drama estúpido demais, pelo simples fato, que é muito irrealista. E olha que estamos numa obra de ficção baseada em um mundo de fantasia. Tipo, porra. E não me entendo mal, não é porque eu não gosto do personagem, eu não entendo o que ele tá passando e é que ainda passa. Tipo, eu entendo tudo disso. Só que esse problema vem na escrita do Tapei especificamente. Já que você tá muito atrelado à experiência de um japonês como um todo. Essa dificuldade absurda que eles têm de conversar que nem gente, tá ligado? Eles não conseguem resolver problemas que poderiam facilmente ser resolvido, tendo uma simples conversa como qualquer ser humano normal. Cara, tem infinitos animes e mangás aí, onde 99% dos problemas que tem na porra da problemática, do arco ou do personagem em si, poderiam ser resolvidos com uma conversa franca e direta. E nunca tem isso, porque japonês tem uma dificuldade fodida de se abrir assim. E aí ele passa isso pros seus personagens, como se fosse algo comum pra caralho na vivência das pessoas. E não é, velho. Pô, desculpa. Fazer parecer que isso tudo tá rolando aí, tocar como algo quase impossível de se consertar, pra mim é impossível de tancar, cara. Não é. Pô, o máximo que você pode falar ali é não, ele tava em choque por causa de descobrir isso daí subitamente, no dia seguinte, pá. Mas, pô, nada que dormir e acordar já não melhore muito isso. É só depois ter uma conversa franca, porque é algo que claramente ele quer, ele demonstra isso. Mas no dia seguinte ele já volta atrás, já não quer mais fazer esse tipo de coisa, já não quer se acertar mais, tá ligado? Pô, esse é o tipo de situação que é mais irritante do que dramática pra mim, velho. É o tipo de clichê que quando rola em obras, sempre me perde, não tem o que fazer. E essa é uma cena que vai potencializar o momento da Thumb, só que pra mim é o inverso. Me perde, velho. Enfim, a mulher aparece lá, entrega as comidas pra eles, e assim eles se despedem e vão embora. Falando no topo de uma casa, pra poder comer o lanchinho que eles receberam ali, pá, e quando começaram a conversar, com a Mimi puxando o assunto, falando que o Garfield não precisava ser durão o tempo todo na frente dela. E ela finalmente liga os pontos sobre a Reala e o Garfield, porque tá assim, percebendo assim que ela é a mãe dele, até porque os dois tem um cheiro muito parecido, e ele ainda assim continua em negação. Ah, claro, é tudo coincidência, pô. Só coincidência, relaxa. Então ela quer ajudar o Garfield a se abrir, né, e liberar essas emoções que ele tá contendo, no que nesse caso seria chorar. E ela fala que homens precisam de um lugar quente pra poder se abrir e poder chorar, e nesse caso ela oferece o peito dela pra isso. É. E sim, eu sei que ambos têm 15 anos, mas ainda assim pra mim é estranho. Não interessa se você tá apaixonado por ele, não interessa porra nenhuma. Eu acho esquisito pela forma que o Tapé fez isso. Eu não posso fazer nada, a culpa não é minha. Enfim, ela explica que é normal o homem chorar no colo da mulher que ama, né, e tal. E é isso que ele responde que, porra, que que ele se apaixonou pra tampinha como você e tal. E, pelo menos, isso demonstra que, por mais que sejam amigos e tal, pelo menos a princípio, né, é meio que platônica a situação. E aí, novamente, ela vai lá, e direta e reta em relação aos sentimentos que tem por ele. Entendeu? Aquilo não tem problema, já que ela já tá apaixonada por ele. Então ela meio que cumpre esse requisito por ele. Fazendo assim, que ela abraçasse ele no peito, o que leva ele a ter lembranças de como era na infância, quando a mãe fazia a mesma coisa com ele. E, com isso, ele sentiu o mesmo sentimento, retornando novamente com força. E aí foi inevitável. Tem essa cena aí atrás, que é o momento que ele chora, você que tá vendo o episódio chora, muito provavelmente que ele tava lendo a nova chorava também. Todo mundo tá chorando nessa porra. A única pessoa que não tá chorando sou eu. Porque, como eu falei, não me conectei com a construção dessa porra. Desculpa, eu não consigo me conectar com isso, velho. Eu achei, porra, um negócio meio triste. Mas é mais frustrante e irritante a forma como ele não consegue lidar com isso daqui, como uma pessoa. Ah, Shine. Mas ele tem esse monte de problema, a criação toda cagada, a situação toda vem do acentuário, o fato de estar achando que tava sendo abandonado, e descobrir que eu não tava viva, eu entendo tudo isso. Pra mim, mesmo assim, não justifica porra nenhuma. Desculpa, eu não consigo, e esse sou eu. Vocês podem ter uma opinião diferente e tal, acho que muita gente desesperava, pra saber como seria a minha reação a essa porra. Conversando é tristinha. É isso, tá ligado? Beleza, vida que segue. Imagino que possa ser uma opinião meio polêmica aqui, talvez? Não sei. Mas eu vou ser 100% sincero em relação a tudo, então pode ser que role muita discrepância do que vocês acham e do que eu acho. E assim as coisas são, porra. Essa é a graça de você estar acompanhando o review, se fosse pra ficar sendo e vendo a mesma coisa que você acha. Então pra que você veio ver? E o pior, enquanto ele tá chorando no colo da Mimi, ele ainda vai reclamando de algumas coisas, e perguntando algumas coisas, que já foram respondidas pra ele. Tudo na conversa, com o marido da mãe dele. Tipo, porra, Garfield. E aí corta pro dia seguinte, retornando pro presente, e ele fala que não precisa ver ela, e que tá tudo bem. Então chorou a noite toda por quê, ô filha da puta? Hã? Porra é essa, velho? What the fuck? Sabe ir por lá, ô carai? Mas felizmente paramos por aqui, e justamente essa cena migra pra um próximo bagulho que vai ser algo recorrente na temporada, e é a primeira transmissão da capa lá pra cidade. E maluco, o que foi foda essa cena pela interpretação da Seiyu, e a forma como o anime dessa vez escondeu a personagem corretamente, diferente do que foi feito no primeiro episódio, com Rébulas, né? E ela de fato é uma personagem nova que a gente não conhece, e ali fez o negócio ficar ainda mais aterrorizante, e mais psicótico, a forma como ela falava as coisas que ela diz, mas afinal de contas, ela é uma das personagens mais insanas de que o Tapei fez. Então você faz isso e potencializa essa situação, porque de fato a cena pedia isso, diferente do que foi com Rébulas, tá ligado? E no anúncio ela começa falando a clássica frase dela, de perguntando se os pedaços de carne eles estão escutando, né? Depois ela se apresenta como bispo do pecado, representando a do Shuri, revelando esse seu nome, Capela Emerada Lugúnica, né? E aí ela segue explicando mais ou menos o que tá rolando, né? Dizendo vários comentários depreciativos e até escatológicos. É bizarro como o Tapei consegue criar um culto cheio de maluco, mas eles não são malucos do mesmo nível. Eles representam vários níveis de personagens doentes, sádicos, insanos, cada um com sua característica própria. Isso é muito legal, cara. Você tem personagens únicos, mesmo que eu me refira a cada um como doido ou doente, ainda assim é pouco, porque cada um puxa pra uma vertente diferente, velho. Muito bom esse trabalho dele. Enfim, a transmissão acaba, corta pro Subaru acordando. E ele dá de cara com o Al, que tá com ele nessa tenda improvisada ali pra atender os feridos, né? Eles preocupam com a pergunta da Emilia e da Beaco, que, né, o que aconteceu com elas, que ele desmaiou. E o Al responde que ele não sabe o que rolou com a Emilia, mas que a Beaco tava ali do lado dele, né, próxima a ele descansando. E aí ele fica todo feliz e mais tranquilo, mas ao fazer esse questionamento, ele acabou levantando e agarrando nos ombros do Al, né? Fazendo isso aí depois de ter da perna explodida, não é a melhor coisa do mundo. Ele acabou esquecendo devido a tamanha preocupação que ele tava. Mas, felizmente, temos ali um médico pra lembrá-lo da situação. E aí que aparece o Félix, cutucando a ferida dele, fazendo ele finalmente perceber a dor que tava e acabar caindo no chão. Cara, eu acho que essas cenas de um boa através de dor física, assim, pelo menos quando é algo bizarro ou dumentinho, funciona muito bem e nesse caso foram muito bem feitas. E quiser pra aliviar um pouco da tensão nisso que a gente vem acompanhando recentemente, né? Com isso, finalmente, o Félix lembra da situação que ele tá pra ele parar de ficar levantando e correndo por ali. Afinal, ele tá todo fodido e quase morreu e revela que a Beaco é a responsável dele não ter morrido sangrando até a morte e que ela pegou e juntou os pedaços da perna explodida que ele teve ali, mas que ele só foi remendado e curado mesmo pelo Félix porque a Beatriz teve que curar de todo mundo na praça. E aí que isso preocupa o Subaru e questiona se ela realmente tá dormindo. E nisso o Félix revela que tá mais pra um coma, já que ela praticamente gastou toda a sua mana nessa brincadeira. E sim, mais uma vez tem uma personagem ligada ao Subaru que tá em coma. Parabéns aí ao Tapei por reutilizar esse tipo de coisa. E claro, se você considerar aquela outra rã lá de cabelo azul que o Tapei criou do nada lá no castelo, tipo, o resto do Tapei e do nada se inventou essa porra, né? Cada coisa. Enfim, o Subaru agradece o Al e o Félix captando de contas que ele salvou a vida dele e da Beatriz e depois ele escola numa reunião pra lidar com a situação do ataque do culto da bruxa, né? Então, presente nessa reunião ele, a Crush, o Félix, o Wilhelm, o Al e a Anastasia num QG improvisado ali na borra da companhia do Louco da Diva. Aí o pessoal questiona o Subaru não vendo o possível ataque do culto e ele revela o que aconteceu basicamente que a Emilia foi sequestrada e ele ficou todo estourado na calçada por causa de dois bispos. E aí nisso que ele descobre sobre a transmissão de uma outra bispa o que faz a ter, tecnicamente três bispos do cu da cidade. E assim é revelado que eles tomaram as quatro torres da cidade que controlam as comportas de água da cidade. Ou seja, se eles liberarem a água que tá ali vai causar uma tsunami gigantesca e vai matar todo mundo. Aí vocês perguntam por que caralhos o culto do Nara cercou a cidade e fez todo mundo de refém? E é basicamente daí que é revelado o grande segredo do porquê que essa cidade é uma cidade de armadilha. E não é uma armadilha qualquer. Foi uma armadilha que capturou uma bruxa e matou ela no processo que na teoria os ossos dessas bruxas estão presentes em algum lugar da cidade. Esse é o motivo do ataque. O culto que é esses ossos passaram a fazer o quê? E eu basicamente não posso falar muito sobre isso porque eu não leio a nome então eu não sei também. Enfim pessoal, o episódio termina portando de volta pro Garfield que tá lá com a menina correndo no meio da muvuca que é o pessoal correndo pra buscar a barriga afinal de contas a cidade foi sitiada e eles acabam encontrando do nada a mãe do Garfield por coincidência acontece cidade pequena afinal e ela acaba revelando que ela já conseguiu novamente a façanha de perder as crianças que tava com ela e também que o marido dela provavelmente foi sequestrado ou algo pior afinal de contas ele trabalha no lugar onde a transmissão da cápula foi feita. Garfield finalmente toma vergonha na cara e resolve ajudar. Assim ele promete que vai encontrar as crianças e vai salvar o marido dela. Acabando assim o episódio. No geral foi um bom episódio apesar de eu achar um pouquinho enruchado antes do flashback do Garfield mas como eu falei na área que trabalhe muito normalmente um episódio com uma boa qualidade de animação e bom trabalho de adaptação por mais que dessa vez eles tiveram que provavelmente cortar bem mais coisas mas fora isso e o drama do Garfield que eu não consigo me conectar direito mais um bom episódio da temporada que caminha pra ser a melhor temporada do show. Enfim chat acho que já falei demais já deu pra entender como um todo o que eu achei do episódio tô feliz imagino que vocês também estão com o andar do show então me ajuda aí também e a gente fica feliz junto beleza? Deixa um like se inscreve no canal e deixa o hype pra fortalecer aqui bora deixar um comentário aí embaixo pra trocar esse feedback entre a gente pode dizer aí se vocês concordam ou não comigo fica à vontade é só obviamente sempre manter o respeito nos comentários e muito obrigado pelo apoio que cada um tá chegando sempre vou lembrar vocês live de reserva toda sexta-feira 22 horas e só acompanha comigo que tá no ao vivo tá? não tem o que fazer é isso agora eu vou nessa porque tenho que editar isso daqui e tentar entregar ainda hoje beleza? Obrigado pelo apoio pessoal até mais falou! E aí